Náufrago é o primeiro single do EP de estreia de Evan Limerência, o EP que foi lançado há poucos dias e sobre o qual vamos procurar ficar a conhecer melhor as histórias que estão por detrás dos temas que o compõem. Evan, que bom estares aqui, é mesmo um gosto muito grande poder assistir de perto a esta tua conquista, claro. O Náufrago é o primeiro single, aquele que já está em rotação na Tonete Rádio e não só, noutras rádios também. De que é que nos fala o Náufrago? Bem, este single fala da desconstrução pessoal que existe depois de nós passarmos por um naufrágio interior. Depois de nós confrontarmos aquilo que há muito tempo estava dentro de nós, como medos, crenças, bagagem consciente que nós trazemos. A partir daí há uma desconstrução de quem nós somos a nível emocional e é como se nós fôssemos náufragos que seguimos a uma nova realidade pessoal e emocional também. Portanto, é uma música que fala também de seguir em frente, de superação, mas também desse resto de confusão interna que ficou. É de libertação, deixar tudo náufragar o que é mau e prosseguirmos nós no bom, não é? E em relação ao título do álbum, limerência não é uma palavra assim muito comum. O que é que resume o que está lá dentro do EP? Eu também não conhecia esta palavra, limerência. Foi uma palavra que veio até mim. Eu estava a dar scroll no Instagram e apareceu-me um post daqueles que são tipo os dicionários. Aparecem palavras diferentes e depois a explicar o que é que a palavra quer dizer. Apareceu-me essa palavra limerência e eu olhei para a palavra e fico encantado com aquilo que queria dizer. Porque eu comecei a escrever este EP em novembro de 2021 e comecei a escrever e percebi que estava a escrever sobre amor, mas também sobre medo e sobre ansiedade. Portanto, o amor aqui com um cariz mais escuro. E quando li o que é que a palavra limerência significava, fez-me todo o sentido. Foi como se fosse um clique que se fez e eu pensei, não, tem mesmo que ser esta palavra que vai ser o título do EP. Limerência é um termo que refere um estado emocional involuntário, de grande paixão, de grande obsessão, onde existe a necessidade do amor ser correspondido. Portanto, é uma paixão vaciladora que tem aquela componente já obsessiva incluída. E foste tu que compuseste os temas todos que compõem o EP, não é? Isso foi um processo assim de rajada ou não? Foram-me surgindo? Não, foram-me surgindo. Foram-me surgindo e como te disse, eu comecei a escrever e eu não sabia o que é que estava a escrever. As músicas, a história foi como se fosse escrevendo ela própria, ou seja, eu descartei, claro, algumas músicas para este projeto, mas no fim de ter as músicas todas feitas, eu selecionei-as e estruturei-as por ordem, de maneira a que o projeto, quando se ouvisse, houvesse mesmo uma narrativa do início ao fim. Mas tive alturas com mais criatividade, alturas com menos criatividade. Há músicas que me surgiram mais facilmente, outras que eu tive que escavar até ao fundo para encontrar mesmo aquilo que queria transmitir com o tema, mas acho que acaba sempre por ser assim. Então é um EP que convém ouvir assim de seguida, de uma ponta à outra, é? Exato, eu até peço mesmo às pessoas para o fazerem, para evitarem skips, saltos, porque conta mesmo uma história e há mesmo uma narrativa do início ao fim e eu acho que só faz sentido ser ouvido do início ao fim, para se perceber a história, para se ouvir a poesia e para que a sonoridade de cada música também conte a história da palavra. E em relação ao grafismo de apresentação do EP, quem é que o fez desta vez? Quem é que está contigo nesta aventura? O Kik Scorreia, continua a ser o meu parceiro aqui de fotografia e de vídeo. Estes visuais para este EP foram muito inspirados também na arte de Ira Cohen, que foi um artista dos anos 60, que eu também estudei para este EP, estudei a arte dele, onde ele durante três anos fez uma espécie de estúdio no seu apartamento em Nova Iorque, onde colocou folhas de Myler, que é um plástico refletor que faz aquele efeito de distorção, e durante três anos esteve a fotografar músicos, amigos, fez sessões de música lá naquele estúdio, gravou, fotografou, e depois fez uma exposição dessas fotografias que hoje se podem ver. E eu fiquei fascinado com aquela imagem, com a imagética distorcida. Sim, as tais ondulações, não é? Exatamente, que muita gente às vezes me pergunta se é efeito de Photoshop ou se é... Sim, sim, sim. E não, as fotos não... É a origem. Portanto, a câmera fotografa o reflexo do plástico e o próprio plástico é que faz a distorção. Exatamente. Exato. E eu achei que fazia sentido porque acho que é uma forma de fotografar orgânica, porque não tem efeito, não tem efeito digital nem de Photoshop, e vai também de encontro à música que eu faço, que também sinto que seja orgânica, do ponto de vista em que aquilo que me sai é. Exatamente, exatamente. Pois tu já tinhas muito esse gosto nos teus vídeos anteriores por serem pouco editados, serem muito naturais, muito aquilo que vos saiu no momento. Na lista também. Exatamente, exatamente. E também estudaste bastante, ou pelo menos tens um livro que tem uma história curiosa, pela forma como o encontraste e que te ajudou a entrar ainda mais nesse conceito da limerência. Como é que foi? Eu depois de ter encontrado aquela palavra no Instagram e de perceber que era a palavra que realmente iria ser o título do EP, eu quis aprofundar melhor o meu conhecimento sobre essa palavra e perceber mesmo o que é que essa palavra queria dizer através das palavras da autora, portanto da autora e da psicóloga. E procurei, fiz uma pesquisa sobre livros relacionados com limerência e encontrei o livro da origem, onde a palavra foi publicada a primeira vez. E o livro chama-se The Experience of Being in Love, acho eu, Love and Limerence, da psicóloga que é Dorothy Tanoff, dos anos 70. Acho que aquilo foi publicado em 1978 e eu mandei vir, era a última cópia que havia disponível da FNAC. Mandei vir e li, o livro está em inglês, eu li aquilo em, sensivelmente, duas semanas, mais ou menos. Devoraste-se, portanto. Não tenho hábito de ler livros em inglês, portanto foi uma coisa assim, uma experiência diferente, mas me deu muito gozo ler porque ela fazia entrevistas às pessoas e aos pacientes e aos amigos dela do que é que é estar apaixonado, do que é que é esta questão do amor, porque vai muito para além daquilo que nós pensamos que é. E as pessoas descreviam as experiências delas, as opções que elas também tinham e outros sintomas também associados à limerência. Não tiveste receio nesse processo de composição em que vais tão fundo nos sentimentos, vais lá mesmo escarafunchar na ferida, por assim dizer? Não tiveste receio a dada altura e não chegaste a pensar, bem, se querém é melhor não ir por aqui, vou desviar-me deste assunto e vou para outro lado? Não tiveste receio de te confrontares contigo próprio neste processo de composição? Não, não tive receio. Tive e não tive, acho que é a melhor resposta que eu posso dar, tive e não tive, porque eu senti que tinha que o fazer para conseguir limpar essa sensação e essas emoções bloqueadas dentro de mim, exatamente, e só através da música e da escrita e desse processo todo que foi criar este projeto e esta obra é que eu consegui limpar e curar essas questões e confrontá-las também dentro de mim. Portanto, foi uma viagem um bocadinho, não diria assustadora, mas um bocadinho difícil em certos momentos de lidar. Eu chorei bastante a escrever o EP, rio-me também noutras alturas, mas é um projeto onde eu coloquei mesmo o meu soar sangue e lágrimas. Pois, pois. Está lá mesmo muito tímido. Sim, 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 sim. E é importante dizer que não é necessário estar numa relação para se sentir ou para estar em estado de limerência. Eu não tive nenhuma relação durante estes dois anos que estive a escrever o EP, mas tive experiências interpessoais que achei confusas e achei diferentes das outras que tive e que me levaram a escrever. A escrever por aí, não é? Este EP. Musicalmente, mudando agora mais para a parte da música, tu estudaste no Hot Club, que bases dessa altura é que utilizaste agora neste álbum? Algumas ou nem por isso? Já lá vão esses tempos de formação. Eu acho que há abordagem orgânica à música. É essa, não é? Eu penso que seja essa, porque a minha música é pop, é um pop alternativo. Não é um pop chapato, mas é um pop alternativo. Tenho sempre a raiz do pop, porque é a minha influência base. O jazz é um estilo musical muito de interação com os músicos e no palco e de improvisação também, que é muito diferente da música pop, mas a parte de ser orgânica, de ser uma música orgânica e da forma como eu faço também música, eu acho que é muito orgânica porque deixo a melodia fluir, deixo a letra fluir, portanto o que é, não tenho medo de escrever certas palavras, por acaso tenho letras neste EP que ao escrever me fizeram um bocadinho de confusão. Utilizei palavras que não estava habituada a escrever sobre. Sim. E depois quando as ouviste cantadas, soaram-te bem? Soaram-me bem após algumas audições. Sim, sim, sim. A primeira é sempre assim um bocadinho estranho, algumas palavras, mas acho que estou a aprender a não ter medo das palavras e daquilo que elas significam. E as aulas e deixá-las encaixarem na música, não é? Eu diria que sim, que a forma orgânica de fazer a música. É aí que está a tua raiz. Mas também tu dás aulas, não é? Sim. Onde é que dás aulas? Que aulas de quê? Dou aulas do AEC, ou seja, já te fiz antes de curriculares. Aos lindos do quarto ano aqui em Samara Correia. Oh, que bom! Divertes-te com eles também, de certeza. Sim, sim, eles são super fofinhos, mesmo queridos. Dou há cerca de, há um ano, portanto este é o meu segundo ano a dar AEC. E é uma experiência interessante, não só do ponto de vista pedagógico, de dar aulas a eles e ensiná-los a música, mas também de, acho que se aprende sempre com eles. Eles aprendem connosco e nós também aprendemos com eles, porque são muito puros, são muito ingénuos e todos os dias vamos aprendendo coisas diferentes com eles. Eu acho que se houver essa troca fica mais bonito. Em que é que eles são mais curiosos? Por algum instrumento em particular? É porquê? São muito curiosos com as minhas músicas, eu sinto que eles são muito curiosos com as minhas músicas. Porque alguns não sabem que eu canto, outros descobriram e querem que eu mostre os vídeos e não sei o quê. Com um instrumento em específico, não diria caso de um instrumento em específico. Uns gostam mais de piano, outros gostam mais de guitarra, outros gostam mais de cantar. Mas quando sabem que eu tenho músicas e que lanço músicas, às vezes chamam-me Evan, que é super engraçado. Eu acho isso mesmo querido. Muito bom. E como é que tu estás a preparar o espetáculo de apresentação deste EP? Há de ser no início do próximo ano, não é? O que é que vais querer transmitir nesse ao vivo? Eu estou neste momento a preparar então esse concerto para apresentar o disco. Estou a preparar os arranjos. Não quero que os arranjos sejam muito diferentes daquilo que se pode ouvir no EP, porque eu quero manter-me fiel à essência sonora do projeto. Não quero fazer grandes alterações a nível sonoro. Quero manter-me fiel à estética do EP. Àquilo que está gravado. Àquilo que está gravado, sim. Mas assim, vou manter também os outros singles que lancei. Portanto, vou pô-los na set list. Adicionar alguns covers. Não muitos. Dois ou três. Ainda estou a trabalhar nisso. Mas quero que com este concerto... Quero apresentar o projeto e também quero conduzir as pessoas numa viagem daquilo que é o amor. Ou daquilo que é a minha visão do amor. A tal viagem que sugeres para quem ouça do princípio ao fim, mas que ao vivo ainda ganha outra... Outra dimensão, de certeza. Porque até mesmo a nível visual, para mim a parte visual é sempre muito importante. Porque é como um complemento visual daquilo que se está a ouvir. E eu ligo muito à parte estética do palco, das roupas que se usam no palco. Acho isso muito importante, porque os olhos também recebem a história. E quanto melhor for a experiência e quanto mais imersiva for a experiência, dentro dos recursos que tenho, melhor. E estou a fazer os possíveis para que seja algo diferente. Muito bem. Estás feliz com este lançamento. Estás feliz. Muito feliz. É mesmo um alívio. É um alívio. É um alívio. E eu não gosto muito de estar... Imagina, eu comecei a escrever isto há dois anos. E tenho estas músicas em gaveta há dois anos. E eu gostava que o processo fosse mais rápido. Porque eu depois ouço as músicas muito tempo só para mim. E quando as pessoas vão ouvir, já eu ouvia muito tempo. Percebes o que eu estou a dizer? Eu gostava de poder criá-las e lançá-las logo. Exatamente. Tomem lá. Para as pessoas ouvirem ao mesmo tempo que eu. Para estarmos no mesmo passo. Sim, sim, sim. Mas estou muito feliz mesmo. Estás muito feliz. Muito feliz. Muitas felicidades. Que o ano novo seja repleto de boas surpresas. E que o teu EP vá longe. Obrigada. Como mereces e como nós gostamos. Obrigada. Obrigado pelo teu apoio. Obrigada. Muito obrigada. Limerense, então o EP novo. O EP de estreia. E efetivamente de Heaven. Vamos poder assisti-lo ao vivo a partir do próximo ano.